Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, tudo bem? Eu ainda estou com a boca torta, ó, esquisito. Hoje a gente vai falar sobre castanha e guia linear. Estou procurando uma guia linear para mostrar para vocês aqui, mas não estou encontrando. Mas o princípio é parecido, então eu vou mostrar para vocês na castanha, como que funciona a castanha. Pode tirar sarro nos comentários que eu estou com a boca torta, não faz mal. Eu não sou bravo, eu estou bem de boa, tá? Então se alguém quiser achar interessante tirar sarro, pode tirar. Tá? Então vamos falar sobre as castanhas, como que funciona a castanha. O que é uma castanha de fuso de esfera? Como funciona? Onde que vai? Como que funciona? Agora é essa coisa toda, tá? Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês isso. Mudando um pouquinho o estilo do vídeo, se ficar ruim, deixa nos comentários também, tá? Pessoal, a castanha do fuso de esfera, o fuso de esfera é esse cara aqui, ó, que movimenta, esse aqui é um 16 passo 5, deixa eu confirmar, é, DK12, C7 é o mancal, o fuso é 16 passo 5. Esse fuso ali, ó, é essa peça que vai aqui dentro, que movimenta, no caso da nossa máquina aqui, a máquina para cima e para baixo, o eixo Z. Como que funciona a castanha, guia linear, esse camarada aqui, como que funciona a guia linear? Não estou achando a guia linear, acho que eu não tenho aqui, mas a castanha tem uma aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, está suja, mas é só para demonstração, então não faz mal. Tá? Então está aqui, a nossa castanha, como funciona? Vocês estão vendo dentro ali, ó, vamos ver se a gente consegue pegar, aqui, ó, estão vendo dentro ali que tem umas ranhuras, nessas ranhuras ali dentro, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó, nessas ranhuras ali dentro, corre umas esferas, tipo esfera de enrolamento, você já viu uma esfera de enrolamento? Então, elas entram ali, elas entram e circulam por aí, ficam circulando ali dentro, ó, ela circula ali, e aí, ela, onde tem esse buraco aqui, ó, vai uma pecinha plástica, essa aqui é uma castanha estourada aqui, não presta mais, então ela, ela faz a circulação por ali, ó, ela circula por ali, entra nessa, nessa pecinha plástica que tem aqui, ó, onde está meu dedo aqui, e aí, ela retorna para o início, aqui, ó, e circula novamente, e fica nesse giro infinito, entra por ali e sai por lá, e ela tem dois, aqui, ó, essa tem três, na verdade, ó, então, vai três, três linhas de castanha, de esferas, aqui dentro, ó, então, tem uma lá, outra aqui, e outra aqui, ó, que ainda tem a, as esferas, que ainda tem a, a parte plástica, então, nessa parte plástica, é onde ela retorna de novo, para fazer o ciclo novamente, isso aqui é uma castanha da Calatec, se eu não estiver enganado, é Calatec, ó, e é dessa forma que funciona, o que que acontece quando você estoura uma castanha como essa aqui, cai todas as esferas no chão, e aí, meu amigo, só Jesus na calça, dá um trabalho para você montar de novo, que é, é fora de sério, não tem explicação, é, eu vou ver se eu consigo encontrar, para um próximo vídeo aí, um fuso de esfera e uma castanha, e também uma guia linear, vou desmontar, e montar novamente, aqui eu não estou achando hoje, estou sozinho aqui, é, eu acho que o Martins deve saber onde que tem, se é que tem, eu acho que não tem, tá, então, hoje, um videozinho só mostrando para vocês, como é que funciona, a castanha do fuso de esfera, tá bom, curtiu, gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, é, se você achar interessante, se inscreva, é, seja membro também, que ajuda bastante a gente, tá, o vídeo de hoje foi esse, simples, rápido, simples, é, bem informativo, bem técnico também, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se não gostarem, deixa no comentário, que tipo de vídeo que a gente deve fazer, que a gente está à disposição, tá bom, um abraço, até o próximo vídeo.